Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula gratuita de Física e Matemática. Vamos aí com um projeto novo, que é destruir o exame de qualificação da UERJ 2016. Então, vamos começar pelos exames de qualificação, o primeiro aqui. Questão 22. Então, terminando isso tudo, nós vamos ter uma playlist da UERJ 2016 com esse primeiro exame de qualificação, com o segundo exame de qualificação e as discursivas de Física e Matemática. Combinado? Essa questão diz o seguinte. Admit, admita a seguinte sequência numérica para um número natural N. Vamos lá, quem é essa sequência? O primeiro termo é um terço. E um termo qualquer é um anterior mais três. Bem, que tipo de sequência numérica? Você vai somando um número, é uma PA. E o número que você está somando é três, então a sua razão aí é igual a três. Bem, descoberta quem é a sua sequência numérica, vamos ver adiante. Sendo o N está entre dois e dez. Os elementos dessa sequência, em que o primeiro termo é um terço, o décimo termo é oitenta e dois terços. Está aí a sequência bonitinha. Ele pergunta qual é a média aritmética dos quatro últimos elementos da PA. Então ele quer saber quanto é que é a sete mais a oito mais a nove mais a dez. Bem, então a tua questão vai ficar assim, ó. Primeiro o termo é esse, a razão é igual a três. O a dez é conhecido e ele quer saber quanto é que é a média aritmética. Então a sete mais a oito mais a nove mais a dez. Tudo isso dividido por quatro. Existem formas diferentes de fazer essa questão. Nada impede, por exemplo, que você descubra o valor de a sete, descubra o valor de a oito, descubra o valor de a nove, soma tudo com a dez que já está dado e divide por quatro que já deu, só que dá mais trabalho. Tá? Eu quero mostrar para vocês, parar de fazer a questão aqui um instantinho, para a gente pensar um pouco na base teórica disso. Está vendo esse número aqui? Eu vou chamar esse número aqui de N. Não, N já tem, né? Eu vou chamar esse número aqui de B. Esse é o número B, que é a média aritmética, entre a oito e a nove. Tranquilo? Agora esse B também pode ser representado assim, porque a dez nada é do que a nove mais a razão, e a sete nada mais é do que a oito menos a razão. Então como eu estou somando a razão do lado e subtraindo a razão do outro, o número continua sendo o mesmo, concorda comigo? Então esse número é B. Esse mesmo número também vai ser, porque, opa, desculpa aí, esse número aqui também é B, porque quando eu tenho A11, eu somei duas vezes a razão ao A9. Quando eu tenho A6, eu subtraí duas vezes a razão ao A8. Quer dizer que esse número aqui todo, como ele é dividido por quatro, eu peguei B mais B e dividi por dois. Ou seja, eu não preciso saber todo mundo aqui. Se eu sei A10 e souber A7, calculo a média aritmética entre os dois, que eu vou encontrar esse mesmo, esse número. Enxergamos isso? Tá. Bem, isso aí está lá explicado na nossa playlist de IPA, tudo bonitinho e tudo mais, mas achei que valia a pena lembrar vocês, porque, sabendo isso, fica muito fácil fazer a questão. Quem é o sétimo termo? O sétimo termo é o primeiro termo mais seis vezes a razão. Então, fica um terço mais dezoito. Bem, que tal multiplicar por dezoito por três em cima e embaixo, né? Dezoito vezes três, vinte e quatro, vai dois, cinquenta e quatro, mais um dividido por três. Então, o teu sétimo termo vai ser cinquenta e cinco terços. Então, vamos lá. Quanto é que dá a média aritmética entre a sete e a dez? Oitenta e dois terços mais cinquenta e cinco terços. Tudo isso dividido por dois. Agora, a arte do chute, tá? Antes de avançar com a questão, dá uma olhada lá, porque está dividido por três e dividido por dois. Está dividido por três e dividido por dois, está dividido por seis. O único que tem essa resposta é let it be. Morreu a questão. Você não precisa fazer mais ela se você chegou a essa conclusão, porque você ganha tempo, tá? Mas, vamos fazer ela bonitinha até o final. O que é que eu vou ter aqui, ó? Dividido por dois, dividido por três, é dividido por seis. Dois mais cinco, sete. Oito mais seis, treze. Cento e trinta e sete sextos. Letra B, em homenagem ao John Lennon. Tranquilaço, pessoal. Bem, tem muita coisa para falar sobre o PA, né? Mas, já tem muita coisa publicada também. Dá uma olhada lá na playlist de progressões, porque vale a pena. E aí, vamos lá.